Havia acabado na semana passada? Era, só finalmente. Graças ao Brasil, graças a uma inscrita aqui no nosso canal, hoje vamos poder aqui comprar mais uma vez a comida para este mês. É isso ai meus amigos, vamos comprar novamente aqui a comida para este mês. No último vídeo que eu vos mostrei as compras que nós fizemos para o mês, nós havíamos comprado a comida, foram dois sacos, um saco de celeste 10kg e um saco de arroz 10kg. Então, também eu já havia comprado uma caixa de macarão, mas a comida em si, os dois sacos não foram o suficiente para as pessoas, os meus familiares aguentarem, não é? Mas, quando eu cheguei, encontrei enquanto eles já haviam acabado de consumir todo o alimento. Então, daqui a alguns dias irão passar algumas dificuldades. se eu fosse que eu estaria demorando lá, estaria passando as duas semanas que eu havia combinado, havia informado a toda a gente, aos meus inscritos e assim como a minha família, algo de errado estaria acontecendo para a minha família, não é? porque eles estariam sofrendo por causa de alimento. Então, logo que eu cheguei, encontrei enquanto os alimentos já acabaram agora. Então, assim, graças a uma escrita aqui no canal, no dia em que eu estive a viajar até a cidade de Tlamapa, ela mandou um valor para mim e o valor eu não usei, mas quando cheguei aqui na Cala, o valor me ajudou. Então, este valor para uma grande diferença no dia de hoje. Então, o meu planejamento no dia de hoje é de comprar 25 kg de arroz e mais 10 kg de... Não, 25 kg de celeste e mais 10 kg de arroz. Eu não sei se será possível, porque quando eu estive a sair daqui até a cidade de Tlamapa, deixei enquanto as coisas estavam a subir de preço, não é? Os preços dos alimentos estavam a aumentar. Então, hoje vamos aqui caminhar. Se tudo correr muito certo, não é? Eu estarei comprando dois sacos, 10 kg de arroz e 10 kg de celeste. Então, se os preços aumentarem, apenas estarei aqui comprando um saco de celeste. Pelo que ouvi pelas pessoas, disseram que os preços aumentaram muito. Então, vamos ver se nós vamos conseguir comprar tudo isso aí. Aí está onde nós vamos comprar o nosso celeste. Está aqui. Vamos procurar saber o preço. Quanto é quando nós vamos comprar o preço do outro outro comum? Onde nós vamos comprar lutar de Celeste? Aham! Olha isso agora! L Entre R$ iniciar待 antes de algum do outro. Aham, olha aí! Entre R$ 1.030. Vão meter. Uau! Lucho deained-se. Aqui também tem... Os dois custam os mesmos preços. Tem de 1.200 a 1. É, é, é. É, é, é. É, dá difícil isso. Pensei que estava a 900 assim. Porque aqui deixam quanto custava 900. Mas é a vida, né? Os preços por aqui não estão acessíveis. Estão muito caros. Então eu não vou poder comprar os dois sacos. Apenas estarei comprando um saco. É aqui na loja. Quando eu estou... Para comprar esses alimentos. Então é isso. Estou acordando aqui alguns minutinhos. E estarei levando um na minha cabeça. Até em casa 25kg. Imaginem só 25kg mais 10kg. Sei o que é 35kg. Na minha cabeça. Então é isso. Eu estarei chegando em casa muito cansado. Com 35kg na cabeça. Olhem só meus amigos. Como eu estou. Parece muito cansado. Já estou aqui a transpirar. Só por causa de levar 25kg de arroz. E não. 25kg de celeste. Que tal se eu levasse. Dois sacos. 25kg mais 10kg. O que seria de mim? Eu não sei se eu conseguiria entrar. Mas é isso. Não é? Já compramos aqui. A nossa... Comida. Hoje vamos comer muito bem. Graças ao Brasil. É isso meus amigos. Mais uma outra coisa meus amigos. Que eu havia esquecido de vos contar aqui. Eu quando estive a sair de casa. Não despedi a ninguém. Eu apenas saí com minha faixa. Minha faixa pequenina. E comecei a andar em direção ao mercado principal. Para comprar a nossa comida. Não é? Então vamos chegar lá. Se nós encontrarmos a nossa mãe. Vamos fazer a nossa surpresa. Porque ela não sabe ainda de nada. Que eu saí. Então é isso. Meus amigos. O meu planejamento era de fazer uma surpresa. Da minha mãe. Entregando o presente. Que eu recebi. Porque o presente foi exatamente. Para nós todos. Principalmente para ela. Para comprar os alimentos. Para aqui em casa. Ela não está aqui. Não está aqui presente. Então. Mas de qualquer jeito. Ela vai agradecer. Depois da volta dela. Eu vou fazer uma surpresa. Para ela. Porque ela não sabe de nada. O que está acontecendo por aqui. Se ela chegar aqui. Vou fazer uma surpresa. Então. Se tudo ocorrer. É certo. Acho que eu vou conseguir gravar um vídeo. E estaremos mostrando aí. A surpresa que eu estarei fazendo. Para a nossa mãe. Depois de receber um presente. E sair do Brasil. Então. A minha mãe aqui. Acabou de chegar. Lá no chão. Aqui presente. Então. Eu mostrei ali. Ela ficou tão feliz. Não é mamã? Não sei. Se eu não fosse para voltar agora. O que seria aqui. Havia acabado. A semana passada. É. Só um filme. É só. É. Então. Meus amigos. É isso aí. Que vocês ouviram. Aí. Não é. É. Acabou. E nós chegamos aqui. Quer dizer. Eu cheguei. E. A mamãe está aqui. Já está muito agradecida. No momento que ela estava muito feliz. Não vos mostrei. Imagina. Ela está aí. Muito feliz. Não é isso? Aí está a Nilza. E. Está aqui. Alguns dos meus irmãos. O Josué. O Ricardo. Estão aqui. E. É isso meus amigos. Já estamos aqui. Com a nossa comida. Então. Está aí a família. Então. Obrigado. A todos aqueles. Que assistiram esse vídeo. Até nos últimos minutos. Muito obrigado. A todos vocês. Nós voltaremos. Na próxima oportunidade. Para mais um vídeo novo. Aqui no canal. Este vídeo. Especial. Para vocês todos. É isso aí. Muito obrigado.